Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo E agora vocês vão olhar bem pro meu Rinegan Dourado, galerinha E agora vocês vão cair em um Super Gainzuto Que vocês vão ter que deixar o like em 5 segundos Então vamos lá, eu vou lançar o Super Gainzuto em vocês E aí vocês vão ser obrigados a deixarem o like porque eu sei que vocês vão cair no Gainzuto Então vamos lá, 3, 2, 1 e... E se você caiu no Gainzuto, galerinha, deixa o seu like E se você também não caiu, também deixa o seu like, galerinha Porque é muito importante, então comenta aqui embaixo, galera Qual é o seu olho preferido aqui Se é o Sharingan, se é o Byakugan, se é o Tenseiga, se é o Magenkyou Sharingan Comenta aqui embaixo e comenta, sei lá, alguns tipos de olhos que podem ser criados aqui, galerinha Sei lá, usem a sua imaginação e comentem, comentem, sei lá, um Sharingan do Fogo, por exemplo Porque aí eu posso fazer, beleza, galerinha? Então comenta aí embaixo as suas ideias porque eu vou ler todos os comentários Beleza, galerinha? E bom, tá sendo bem difícil esse tempo no YouTube, tá sendo bem complicado Mas eu continuo por causa de vocês Porque eu amo o que eu faço e sempre vou continuar por causa de vocês Vocês que sempre estão comigo Então muito obrigado, sério Eu amo muito vocês, sério mesmo Vocês veem que eu sempre respondo uma galera Sempre dou joinha nos comentários Porque eu amo muito o que eu faço E amo muito vocês, beleza? Então é isso aí, agora fique com o vídeo E tem um mistério novo nesse vídeo Meu Deus, qual será o nome desse novo partipante da série, hein? Hein? Será que alguém arrisca aqui nos comentários o novo nome? É isso aí, fique com o vídeo Ai, meu Deus Mais um dia, né? Ai, ai Eu nem acredito ainda Que o meu próprio filho veio me zoar O meu próprio filho veio rir da minha cara só porque eu tô pequeno Mas eu vou conseguir Eu vou conseguir sair dessa E aí sim, ele vai se ver comigo Eu vou voltar ao meu tamanho normal Só deixa aquele cara da Ambu ver Deixa aquele cara da Ambu aparecer Pra ver se eu não vou Não vou acabar com a vida dele E vou voltar a ser o que eu era antes O grande Saruto Ai, meu Deus Até no poço de Hokage Eu vou voltar Ai, meu Deus Cadê ele? Caruto Caruto Ué, ele saiu? Caruto Ué Parece que ele não dormiu aqui em casa hoje Ah, beleza, né? Tudo bem Não vou falar nada demais Tudo bem Tem um baú aqui Nunca teve nenhum baú aqui Isso é muito estranho Muito estranho mesmo Ai, será que se eu abrir vai acontecer alguma coisa? Ai, vamos olhar Três Dois Um Ai, meu Deus Pílula E um livro Um recado Pera Será que essa É a pílula pra me voltar ao meu tamanho normal? Será? Mas não Não pode ser Por que aquele cara Me daria a pílula assim Tipo, de graça Por que ele daria assim Tipo, numa boa? Meu Deus Parece que lutaram ali, hein? Parece que usaram alguns jutos ali, viu? Mas beleza Tá Deixa eu ler isso daqui Saruto Me arrependi de tudo que fiz com você Então estou te dando uma pílula para você voltar ao normal E se quiser sentar e conversar sobre tudo isso Eu posso até te devolver a mim E a gente fica tudo numa boa O que você acha? Pensa bem Pera, pera, pera Não, 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 não Eu tô ficando louco Eu tô lendo certo mesmo Saruto Me arrependi de tudo que fiz com você Então estou te dando uma pílula para você Voltar ao normal E se quiser sentar e conversar sobre tudo isso Eu posso até te devolver a mim E a gente fica numa boa O que você acha? Meu Deus do céu Então, quer dizer Que aquele cara dambulhe Ele se arrependeu de tudo que ele fez comigo Ele decidiu me dar a pílula Ah Eu mal posso esperar Para voltar a ser o que eu era antes Então vou lá Eu vou tomar essa pílula em três Dois Dois E Ei, espera Quem que falou isso? Quem que mandou eu esperar? Ei, eu tô aqui fora Aqui fora Quem é você? Vem aqui fora Que eu te explico Ai, meu Deus Tá Tudo bem Deixa eu sair por aqui Quem é você? E por que que eu não ponho essa roupa? Essa roupa Essa roupa Você A minha mãe O meu avô E mais algumas pessoas Temos o xeringã Como que você tem o xeringã? E quem É você? E o que você tá fazendo aqui? Bom Como eu posso te explicar Essa pílula Não ia trazer você De volta ao tamanho normal Como assim? Claro que iria Tá falando aqui nesse livro? Lógico que iria Ai, meu Deus Como você é burro, Saruto Você acha que tudo Que tá escrito é verdade? Então tudo Que tá escrito na internet Agora é verdade Ah Ah, tá Proxiga Bom Essa pílula Ia acabar de uma vez Por todas Com você Essa pílula Não é a pílula certa Pra você voltar ao tamanho normal Sério? Sério Que isso daqui ia Ia acabar comigo E você Salvou a minha vida É É sério Mas Mas Por que que alguém Estranho Que nem me conhece Me ajudaria? Ah Digamos que eu não sou um estranho Você vai entender Logo logo Quem sou eu, Saruto Aliás Cadê o seu avô, Sasuke? O que? Você tem a ver Com o meu avô? Ah Digamos que Muita coisa Muita coisa Mesmo E eu preciso Bater um papo Seriamente Com ele Se você Não me revelar Quem você é Eu não vou te mostrar Aonde tá o meu avô Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Tá bom Tá bom Tá bom Eu Ai meu Deus Eu Sou um Digamos que um Herdeiro dele O O que? Exatamente Aconteceu Muitas Coisas Comigo Mas Digamos que eu sou um pouco Filho dele Ah Como assim Alguém é um pouco Filho dele? Ah Eu preciso Explicar pra ele Não pra você Ai meu Deus do céu E como você Me conhece? Como as coisas Aconteceram Bom Digamos que Eu sou um grande amigo Seu no futuro Eu Aconteceram algumas coisas Saroto Que eu preciso da ajuda sua E do seu avô Então você me leva Pra saber onde está ele? Bom Eu posso até Te levar Mas Eu tenho que falar com ele Primeiro Tá bom? Tudo bem Então Eu vou te esperar aqui Mas não fala que eu sou Um filho Um herdeiro dele Por enquanto Eu ainda não tenho Certeza disso Mas eu tenho Noventa Noventa por cento De chance Que eu realmente sou Um filho dele Ai meu Deus E quem que é sua mãe? É É a vovó Sakura Mesmo? Isso deixa que eu conto Pro Meu suposto pai Ah Eu vou lá chamar ele Que cara Estranho Como assim O meu avô Tem um filho E Ele nem sabia Como assim? Será que Será que ele traiu a minha avó? Como outra mulher E teve esse filho? Eu vou acabar com o vovô Eu vou acabar com o vovô Se ele traiu a vovô É bom esse filho Se Mamãe Mamãe O que? O que você tá fazendo aqui? Você tinha Você tinha deixado a vilha O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui mamãe? Por que você não fala comigo? Por que? Por que? Por que você não fala comigo? Sou eu O Saruto Eu sei que eu tô pequeno Eu sei que eu tô criança Mas sou eu Sou eu mesmo Seu filho Alô Alô Mamãe O que que tá acontecendo com você? Por que que parece que você tá em um super ganjuto? Mamãe O que que tá acontecendo com você? Primeiro aquele negócio do filho do meu avô E depois isso Eu vou descobrir o que tá acontecendo com você Eu vou descobrir E até lá Você vai ficar Escondido em um lugar Você vai ficar aqui Embaixo Calma Calma Você vai ficar aí embaixo Até eu descobrir O que tá acontecendo com você Já que você não expressa a reação Não expressa nada Você vai ficar aí Até eu descobrir O que realmente tá acontecendo com você Tá ouvindo? Enquanto isso Deixa eu achar o meu avô Eu preciso saber Como que aquele moleque É filho dele Ai meu Deus do céu É bom que esse moleque Seja filho da minha avó Sakura também Senão meu avô Tá ferrado Na minha mão Que eu tenho A minha avó Eu também Eu tenho Eu tenho